Rápio com a carota, eu não queria agorfar na track Eu achei que era só uma rota, o para louco, pera um pouco O que eu faço é poesia, nóis não é do crime Esse fusto eu não saberia Linhas que machucam, né? É o flow na valha Raps me definem, busquem minhas falhas Vencedor na vida, antes das batalhas Já espancava essas batalhas Morde a canela, morde a canela Aí demorou pra estar e puro que aqui é de qualidade Porque sempre que eu chego na mensagem é verdade E até porque sempre nisso é que eu me inspiro Então pra você aguentar é tipo um livro Você relê e relê quantas vezes for necessária Até se for necessário de forma contrária Pra você entender tipo um origami Porque chegou seu anjo da morte, seu shirigami Que te corta parceiro e se delicia Com seu sangue fatia como uma fruta ou uma melancia Uma melancia, tipo a Magali Agora cê sabe em tudo e tudo Tipo a Magali, mas eu não sei quem é Verônica Isso é mais chato do que a turma da Mônica Não sei se você pegar o que aconteceu Tenho que ler o livro pra depois fazer o meu Escrever minha história, escrever cada detalhe Quando eu faço fritale, sempre mando push line Você falou de livro, aqui não se livra Porque eu vou dizendo, a sua mente calibra Você falou que a sua mensagem é verdade Tem que ser verdade, senão cê não honra a sabotagem Isso não é viragem, não é miragem Eu sempre me aprofundo, eu não fico na margem Chamei, mano, é de verdade MCs, vem um pouco mais pra cá, por favor Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Shalom Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas da Vick e V Vick 1x0 e tudo que vai Barulho pra Vick e V aí, é mó difícil pra as mina meter as cara nessa liga E aí, não vamos deixar aquele pessoal atrapalhar nós, mano Nós faz o bagulho Nós tá mais desanimado com os caras Os caras tá conversando pra caralho Nós nem manda nem grito, tá ligado? Vamos fazer a bagulha acontecer Nós tá aqui com fazer a bagulha Se tu ama essa... E aí, mas em 3, 2, 1, vai Pique Samurai Cê falou de te cortar E o seu sangue sai, sai Vai jorrar, esse sangue aqui vai preencher Todo esse local, se eu mando a R.A.P. Porque sabe que eu rimo, sabe que eu não paro Cê falou de Samurai Samurai, só pique a pro Samurai Igual Bato Sai Eu sou tipo uma Bonsai Na minha frente cê já sai Na minha frente cê só cai Porque cê é fraco, vai padecer Quando eu mando voo, quero ver você correr Cê falou de Samurai E depois de Sabotagem Eu não vou correr Porque eu chego aqui com a coragem Então eu faço assim E vê se me erra Eu sou livrezinho Igual D2 Os punhos se encerram E se encerram para cima Cê sente a minha rima Até porque cê sabe Que o flow não me declina Não me declina E se for declínio É em porto morto Em porto morto Porque cê sabe Aqui te corto Te corto E agora você não vai renascer Cê falou que muito tempo Há um livro Escrever Enquanto eu tô vivendo Na minha mente Anotando Cada segundo Que da minha vida Se tá passando E aí, cês ouviram a Zima, certo família? Muito barulho pra quem gostou das Zimas A Vick e V Diferentemente Muito barulho pra quem gostou das Zimas No xalão Justamente Vick e V Próxima fase Vick e Vick e Vick e Vick